Opa, Eduardo da Tremac, tudo bom? Dá uma olhada nessa estufa pra salgada aqui toda de vidro, tá? Gente do céu, isso aqui é muito bacaninha, por quê, tá? Chama mais atenção, dá a sensação pro seu cliente que a sua, que o seu salgado, ele é mais gostoso, entendeu? Esse daqui é o modelo básico, é o modelo de entrada. Ele tem cinco bandejas, pra você ter ideia, tá? Se for de coxinha, tamanho médio, vão caber aqui 45. Aí você calcula, quanto que você vende aí a coxinha da sua cidade? Um cincão, a coxinha, tamanho médio, não é aquela mini coxinha não, tá? Tô falando da coxinha maiorzinha, assim, sabe? Aquela coxinha que tem uns 70 gramas, mais ou menos, tá? Gente, aqui, ó, ela é bem interessante, por quê? Aqui atrás, deixa eu até gravar aqui, ó, pra você ver como que funciona o trem. Ó, aqui embaixo, aqui a parte de cima dela, né? Que você tá vendo aí, beleza? Esses buracos que você tá vendo aqui na lateral, o que que são, tá? São as partes que vai sair o vapor. Então, ele esquenta aqui de baixo, ó, vou dar um exemplo ali, essa parte toda esquenta, e ele sobe por aqui, entendeu? E aqui, a gente tem o fechamento, ó, que legal que é, tá? E aqui, a gente tem um botão, aqui ele tá no máximo, entendeu? Aí, se você quiser regular a temperatura, tu vem aqui e vai baixando, tá? Belezinha, fechou? Detalhe, ele não marca a temperatura exata. Então, o que que eu sugiro pra você, tá? Escolhe uma temperatura, um número aqui e deixa sempre na marquinha, beleza? Aqui ele fala sobre a limpeza, pra você sempre desligar ela antes de limpar. E aqui é o número de série da máquina, beleza? A voltagem dela é 110 ou 220. Você vai escolher aí o melhor pra você, tá? Você sabia que aqui na Tremac eu vendo no Pix com desconto extra, cartão de crédito até 12 vezes, e no boleto parcelado também? No boleto parcelado, você tem que mandar um WhatsApp nesse número aí, ó, pra fazer a simulação, pra ver se o banco aprova pro seu CPF. É bem simples, tá? É tudo online, se não quiser sair, não, tá? Pode fazer tudo pelo celular, tá? Detalhe, não pode ter restrição financeira, porque senão o banco não vai aprovar, beleza? O preço desse modelo aqui, ó, é esse que você tá vendo aí na tela agora, tá? Ah, Eduardo, eu quero comprar outro modelo. Eu tenho tudo isso aí, ó, de modelo. Eu tenho com vapor, eu tenho com LED, entendeu? Você vai escolher. Eduardo, tu não há dúvida, qual foi o seu compo? Manda um WhatsApp que a gente te ajuda, entendeu? Belezinha? Deixa eu tirar aqui, aproveitando, as medidas dela, tá? A medida total dessa daqui é 76 centímetros de largura. A altura total, a gente tem 35 centímetros. E a profundidade total, a gente tem 33 centímetros e meio, entendeu? O fio dela, ele tem o tamanho, fio importante na estufa, de 66 centímetros, tá? Tá gostando aqui do jeito que eu tô falando, do trem, do jeito que eu tô mostrando? Deixa um joinha pra mim e se inscreve aqui, porque esses dias atrás eu até gravei o vídeo da estufa com vapor, entendeu? Que talvez você nem sabia por que que ela tem vapor, como que funciona o trem, entendeu? Então, se inscreve aqui pra você ficar sabendo, beleza? Fechou? Então, quer saber? Aperta aí agora. Aperta aqui embaixo, aqui, ó. Achou aí o botãozinho? Se inscreveu? Se você estiver vendo pela televisão, tá? Arrasta ali, ó, a flechinha da televisão e vai lá e clica em se inscrever. Você não vai sair do vídeo, não. Pode ficar em paz, tá? O preço, se você quiser comprar, falar comigo também, pode clicar ali naquele link ou então o link aqui da descrição. Belezinha? Fechou? Aí você já vai aparecer. Eu tenho um monte de modelo, tá? Então, vou deixar o link desse aqui e também vou deixar o link dos outros modelos. Deixa eu tirar a medida das bandejas, ok? A medida da bandeja aqui, ela vai ter 27 centímetros de profundidade e 14 centímetros de largura. Pra você ter ideia, tá? Aqui vão caber 2, 4, 6. No mínimo, 6 coxinhas daquela do tamanho médio aqui, né? Entendeu? Vamos colocar aí uma coxinha com 5 centímetros de diâmetro, tá? Cabem pelo menos 6 aqui em cada bandejinha. Então, só aqui, ó, 12 com 24 mais 6 dá 30. Por exemplo, 30 salgados, tá? Como que você usa uma estufa pra salgado do jeito certo e qual que é a temperatura que você tem que colocar? O ideal é a temperatura de 65 graus. Por quê? Nem é tão quente pra ficar cozinhando e nem é tão frio do ponto do cliente comer e tá gelado. Qual que é a vantagem também de você utilizar a estufa, tá? Você não precisa esquentar no micro-ondas, porque o micro-ondas vai consumir muita energia. Ele dá um pico de energia muito alto. Enquanto a estufa, ela atingiu a temperatura, ela desliga. Atingiu, ela volta a ligar, entendeu? Ela vai fazendo isso automaticamente, tá? Então, por isso que você acaba economizando. E é claro, o atendimento fica muito mais rápido, porque o cliente chega, pede e a gente vai lá e já serve. É horrível. Eu não gosto de chegar no lugar e ter que esperar pra... Ah, pera um minuto aí que eu vou pôr pra esquentar. Tem que pegar, tira aqui já e já serve, entendeu? Como ela veda aqui, ó, bonitinho, tá? Não vai entrar mosquito, entendeu? Então é bem interessante. Opa! Desculpa atrapalhar seu vídeo aí. É menos de um minuto, tá? Você sabia que quem compra aqui na Tremac tem acesso ao curso que a gente vende aqui na... É outra divisão aqui que a gente tem da empresa, tá? Mas o que é esse curso, tá? São técnicas de venda pra você atrair cliente utilizando o seu celular. Então, por exemplo, serve pra tudo. Serve pra você que tem um carrinho de churros, serve pra você que tem um carrinho de espetinho, serve pra você que tá abrindo uma hamburgueria, serve pra você que tá abrindo uma padaria também, tá? São formas pra você atrair cliente e é coisa que eu mesmo uso aqui na Tremac e que... Por isso que a gente vende, tá? Porque eu não divulgo assim de graça também, não. Porque é marketing, então é marketing usando o Google, tá? E quem tem acesso a esse curso? Quem compra aqui da Tremac, beleza? Eduardo, eu não quero comprar máquina nenhuma hoje, mas me interessei no curso. O que que eu faço, tá? Manda o WhatsApp pra gente que a gente te vende o curso. Ele é baratinho, 300 a 400 reais aí. Belezinha? Fechou? Tchau, obrigado! Quanto tempo você acha que dá pra deixar o salgado aqui dentro, depois de frio? Você sabe? Escreve aqui pra mim no comentário quanto tempo você acha que vale, tá? Enquanto isso, eu já vou pegar e vou te falar uma coisa. Aqui na frente, ela tem esse negocinho aqui, ó, que ele é cinza. Entendeu? Pra quê? Pra dar mais um charme. Então, repara pra você ver, ó. Aqui, se eu tivesse colocado salgados ou então alguns pães de queijo aqui, só pra poder gravar o vídeo, ia dar mais fome. Então, é isso que faz o cliente querer comer o seu salgado. Então, às vezes, você compra uma estufa toda feia, com vidro tudo riscado, compra até modelo usado, entendeu? Todo enferrujado. Seu cliente não vai querer comer. Porque o que que ele pensa, tá? Bom, se a estufa tá daquele jeito, será que aquele salgado tá fresco? E, às vezes, não. Às vezes, o salgado é fresquinho mesmo. Só equipamento seu que é meio velho, entendeu? Então, por isso que eu indico que você comprar uma máquina boa, uma máquina novinha, igual essa daqui, tá? Belezinha? Fechou? Quanto tempo que dá pra deixar ali? Você pode deixar o seu salgado. Se você acabou de fritar, espera três minutinhos antes de pôr, tá? Pra não ficar com muito vapor aqui dentro. Tu deixa o salgado aqui dentro, mais ou menos, quatro horas, tá? Ô, Eduardo, eu posso deixar mais? Pode. Só que aí você tem que ver se o salgado não vai ficar muito ressecado, tá? Uma dica pra você não deixar ele ressecado, você pode pegar uma tampinha daqueles potes de metal e colocar aqui debaixo, entendeu? Escondidinho. Por quê? Vai subir de um vaporzinho devagarinho, tá? Isso ajuda o seu salgado a não ressecar. Ô, Eduardo, eu quero uma estufa que eu não preciso fazer isso. Compra o modelo a vapor, entendeu? A gente tem que abrir na frente, que abre atrás, que abre na frente e atrás. Você escolhe, tá? Beleza? Fechou? Gostou do vídeo? Deixa um joinha pra mim aí, só pra saber se eu tô no caminho certo. E se inscreve aqui. Tem alguém que tem estufa, que trabalha com salgado? Compartilha esse vídeo com ele, beleza? Abraço, obrigado e até mais!